Olá meus amores, tudo bem? Hoje na nossa aula de Geografia nós vamos aprender um pouquinho sobre o dia e a noite. Nós vamos abrir o nosso livro na página 28 para acompanharmos a explicação da tia, tá bom? Vamos lá. Dia e noite, noite e dia. Convido o sol e a lua. Gosto muito do dia, mas também admiro a noite. Em um posso brincar, no outro posso sonhar. Muito bem pessoal, nós já sabemos quando nós aprendemos lá sobre os movimentos que a terra realiza. Lembra que a tia Milena falou com vocês que o movimento de rotação, ele é responsável pela formação dos dias e das noites. A cada volta que a terra faz, que ela gira em torno dela mesmo, acontecem os dias e as noites. A tia vai simular para vocês agora mais ou menos como isso acontece. Nós temos o sol que possui luz própria. O sol possui luz. E a terra, o planeta terra, está aqui, certo? Percebam que quando o planeta está desta forma, este lado aqui, tá vendo? Que está virado para o sol, está iluminado, enquanto o outro não está iluminado. Isso significa que neste lado aqui, nós temos o dia, nós temos o dia e do outro lado do planeta está noite. Então, conforme a terra vai girando, realizando o movimento de rotação, vai acontecendo o dia e a noite. Do lado iluminado, é o dia. E do outro lado, que não está iluminado, é a noite. Tá bom, meus amores? Isso significa que o planeta terra, a lua, é um ser iluminado. Eles não possuem luz própria. Já o sol é luminoso. O sol possui luz própria. Ele é responsável por iluminar e aquecer o planeta terra. Tá bom? Então, a gente já sabe que a presença da luz do sol, a luz do sol, a claridade, o calor, é responsável pela formação do dia, tá bom? A formação do dia. Então, de dia, nós temos a presença da luz do sol, a claridade, o calor. E quando o sol vai embora e chega a lua e as estrelas, né? Quando a escuridão chega, nós já sabemos que está de noite. Chegou a noite. Tá ok, meus amores? Então, essa foi a nossa aula sobre o dia e a noite. E agora a Tia Milena vai explicar pra vocês as páginas que nós vamos fazer. Ok? Olá, meus amores. Então, vamos às atividades? Nós vamos pegar o livro de geografia e vamos abrir lá na página 29 e 30. Na página 29, tá assim no número 1. Pinte a figura que representa o dia e circule a figura que representa a noite. Temos o sol e a lua. Vocês vão pintar a que representa o dia e circular a que representa a noite. E depois vão reescrever as frases, substituindo a figura pelo nome dela. Durante o dia, vemos o sol. Então, vocês vão reescrever. Durante o dia, vemos o sol. A noite, vemos a lua e as estrelas. Vão reescrever as frases, substituindo as figuras pelos seus nomes. No caso, o sol, a lua e as estrelas. Tá bom? No número 2, tá assim. Observe a cena. Pinte o quadro que mostra o período em que a vovó está contando a história. Então, tem a imagem da vovó contando uma história para o seu neto. Essa cena está de dia ou à noite. Vocês vão pintar o quadro que representa o dia ou a noite. 3. Complete a cena com o que se pede. Tem dois quadros, um com o sol e um com a lua. Vocês vão desenhar uma casa e uma árvore do lado que representa o dia. E vão desenhar uma criança do lado que representa a noite. Vamos para a página 31. Na página 31, tem um quadro. Vocês vão fazer o que se pede. Vocês vão pintar de vermelho o dia de hoje, o dia que vocês estarão realizando a atividade. Vão pintar de azul os dias que nós geralmente vamos à escola, né? Antes da quarentena. E vão pintar de verde os dias que nós não temos aula, que nós não vamos à escola. Os dias dos finais de semana. Na letra B, vocês vão fazer, vão escrever, vão marcar um X num período que você está realizando a sua tarefa. Vamos supor que vocês façam essa tarefa à tarde. Então, vocês vão marcar um X na imagem que representa à tarde. Quem fizer de manhã vai fazer um X na imagem que representa amanhã. E a mesma coisa com a imagem que representa à noite. Tá bom, meus amores? São essas três páginas. Façam com atenção e até a próxima aula. Um beijo!